Estamos com o Filipe Lima, que apenas pela segunda vez na sua vida vem jogar um Campeonato Nacional, aqui o Sol Verde Campeonato Nacional PGA. Filipe, conta-nos um pouco o teu processo de decisão, porque é que este ano decidiste vir, que para nós é sempre um muito bom, claro. O calendário está bom, não é verdade que nós não temos nada a fazer no estudo esta semana. Eu por acaso entrei no Porsche, no Tour, mas como eu tinha decidido vir aqui, como foi mesmo no último momento que entrei, eu decidi vir, mas eu sempre fui... Enquanto tive a possibilidade, sempre vi, por isso é verdade que este ano calhou, fantástico. Tu conheces este campo do Alporto, embora nunca tenhas competido aqui, já tinha jogado cá, mas competir a sério em torneios da PGA, não? Não, nunca, nunca, não, porque é verdade que esta é a minha zona, não é? Claro. Eu sou daqui do Minho, por isso eu costumo mais estar na Estela, e por isso vou para aqueles lados, mas é verdade que aqui já estive, já estive na praia aqui perto, conheço bem a zona, mas nunca estive a competir aqui. Então explica-nos um pouco, que tal é que estás a ver este campo? Gostas? É o campo que mais prestígio tem em Portugal, o mais antigo? Ah, eu adoro, é totalmente o tipo de campos que eu adoro, porque são campos que não precisam de muitos efeitos, estão muitos buracos curtos, mas ele é perigoso, não é? Perigosíssimo, por isso é assim mesmo que eu quero os campos. A única coisa que falta, que costuma ser aqui, é o vento. É verdade que é raro ver assim, dois dias seguir sem vento, e amanhã parece que vai ser igual. Mas não, do resto eu gosto muito dos campos, os grandes estão muito rápidos, e está bom, assim é que é. Tu tens estado a jogar com o António Sobrinho e o Tiago Cruz, o António Sobrinho é um antigo amigo teu, aliás jogaram juntos a Taça do Mundo há 11 anos, deve ser um muito bom revelo, não é? Amigo não, é amigo, não é? Ele é, quer dizer, foi o antigo parceiro. E um dia há de voltar, e espero por ele, não é? Ele jogou bastante bem, está a lutar bem, por isso nunca se sabe não é o golfe, a verdade é que a idade não conta, por isso eu gostaria que ele volta. E o Tiago, quando me contei de jogar com ele, ver um pouco como o mosto, ele ouvia falar que ele estava a jogar bem, e está a jogar bem, é verdade, hoje foi um bocadinho mais difícil para ele, mas ele está a apontar muito bem, por isso, como sabemos todos, os pés quando entro é a coisa verdadeira no golfe. Claro. Fala-nos um bocadinho sobre as tuas duas voltas, que tal é que te estás a sentir a jogar. O meu jogo, como sempre costumo dizer, é verdade, e os pés, por acaso, estou a tocar bem, mas eles não entram muito. É assim, não é? Como sempre, tenho que ter paciência, e quando os pés vão entrar, sou capaz de ganhar um torneio, mas tenho que ter paciência, amanhã vou continuar a jogar assim, e vamos ver o que se passa. Pois, tudo pode acontecer ainda. Tudo, e acabam assim, é que é? Ninguém está à frente, ninguém está atrás, está tudo ali juntinho, e amanhã vai ser, espero que muita gente venha, porque isto vai dar espetáculo. E olha, e uma última questão, o Ricardo Mel Gouveia já anunciou que és tu quem vai com ele para a Taça do Mundo, no final do ano, seguramente muito contente, não é? Claro, eu não estava à espera, porque é verdade que o Melinho não, eu conheço, mas não temos a amizade como ele pode ter com o Ricardo Santos, entende? Ele tomou a decisão de tomar o ranking mundial, vim atrás dele, foi fantástico, por mais que tenho um bocadinho de experiência nisso, já joguei alguns, e vai ser, vai ser também fantástico, e ainda mais jogámos em pares mesmo, no altar antigo, como jogou com o sobrinho, isto vai ser um ambiente fantástico. Ok. Muito obrigado.